Mostrando a vocês o nosso pedestal homemade, o pedestal caseiro, a gente vai utilizar aqui um material bem simples, que é cano de 20mm e algumas conexões. Nesse projeto aqui eu utilizei oito tampinhas, como essa, tampinhas de 20mm, seis T's que foram usados aqui nessa base, aqui, 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 aqui nesse apoio traseiro e aqui em cima. A gente utilizou também quatro joelhos de 90 graus, estão aqui e aqui, e utilizamos um joelho de 120 graus, que é esse joelho aqui. Esse pedestal, ele possui 70cm de altura, e deixa eu mostrar mais a vocês. Esse apoio traseiro possui 40cm de altura, essas bases dele aqui possuem 33cm, essa base onde fica o violão possui 30cm, esses caninhos foram com 14cm, Esse aqui de cima também, esse aqui de cima também, esse aqui de cima foi com 12cm, né? Essa base traseira, essa parte aqui também, esse apoio foi com 30cm. Então, é um projeto bem simples, mas que fica muito bom mesmo, muito bom. Vou pegar o violão pra vocês verem como fica bacana. Aqui, a gente apoia ele aí, e fica excelente, excelente. Tá aí o nosso projeto, o nosso projeto de pedestal. Pra você que não quer gastar uma grana, e tem esse material em casa, tá aí, uma dica muito legal pra você fazer. Ou, até mesmo, se você quiser comprar esse material, fica bem baratinho. Dois metros de cano, foi o que a gente utilizou aqui. Esse cano de 20mm é bem baratinho. Não me lembro, não me lembro agora se foi R$2,50, dois metros de cano. E todo esse material aqui, alguns eu já tenho em casa. E essas conexões são bem baratinhas, R$0,50, R$0,40. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, se gostou, dá um joinha. Amém. Amém. Amém.